E aí galera, meu nome é Livy, eu faço licenciatura em música, tô no último período. Eu acompanho desde 14 anos, faz 10 anos, tenho 24 agora. Só que eu tinha um material muito verde, assim, de melodia e letra, que na verdade eu sempre compus a partir de melodia e letra, a letra vinha junto, não era uma poesia que eu juntava com a melodia e tal. E eu colocava uns riffs de guitarra, assim, mas nada muito maduro em questão de arranjo. E eu não tinha entrado na Federal ainda, por sinal. E aí foi acontecendo um monte de coisa, eu cantei em banda cover, assim, e tive outras experiências musicais. Depois, entrei na universidade e daí eu resolvi, na verdade eu sempre tive esse sonho de música autoral mesmo, eu fazia cover, fazia tributo, mas eu me transbordava mais, assim, com a música autoral mesmo. Eu resolvi começar a arranjar a sério esse material que eu tinha, de muitos anos. E aí comecei a... meti a cara mesmo, comecei a arranjar um monte de música, um material bem cru mesmo. E vou gravar um EP, chamei a galera pra gravar os músicos, que hoje me acompanham como banda. Comecei a fazer isso mais em 2016 e comecei a gravar o EP no fim do ano passado. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito acadêmica, assim, eu entrei lá, mas à medida que o curso foi passando, eu, ah, fica o que eu tô fazendo aqui, assim. Mas eu tive experiências positivas e negativas lá, e essa coisa que eu tava te falando, de começar a arranjar esse material cru que eu tinha, foi muito de uma percepção diferente de arranjo que eu comecei a ter lá dentro, né, querendo ou não. Então, eu tinha que arranjar pra sopro, pra metais e não sei o que, e eu fazia, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a minha percepção foi mudando, eu acho que isso contribuiu bastante, assim. Mas eu acho que o curso ainda tem que melhorar muito, muito mesmo. E que isso, eu tentei aproveitar o máximo pra minha vivência, né, eu acho que o estudante tem que aproveitar o máximo, assim, pra sua vivência, pra música que ele faz. Influências é uma mistura eba, né, acho que a maioria dos músicos tem uma mistura eba de influências. Eu cresci ouvindo rock nacional, por causa do meu pai, então rolava Titãs e Barão Vermelho e Legião Urbana em casa. E ao mesmo tempo, ele ouvia com a minha mãe, muito no IPB também. Então, eu era Djavan, João Bosco, sei lá, Chico César. E isso, quando eu era criança, na época do movimento Mangue Beat, que eu era, tinha uns sete anos, eu acho, meus tios, eles tinham uma banda, que chama-se Virinhos, extinta a banda, chama-se Virinhos Atômicos. E isso me influenciou mais ainda, assim, a querer, eu sempre gostei de cantar e sempre quis isso. Mas eu vejo, assim, meus tios tendo banda e tocando e fazendo turnê, eu ficava mais estigada ainda. E aí o Mangue Beat me influenciou pra caramba. Mas aí eu fui crescendo, fui ficando adolescente e aí comecei a andar com a galera do metal. Aí já peguei outras influências. E comecei a sair de noite e ir pra show, aí comecei a pegar essa influência do metal. E eu acredito que o EP traduza isso, uma coisa de rock nacional, mas com os riffs mais pesadinhos, assim. É uma mistura, né? E eu também gosto muito de falar de Pete, né, que é uma influência, assim, pra mim, muito, principalmente, na voz. Porque eu acho que ela me ajudou, assim, a cantar com a minha voz limpa, com sotaque, não ter vergonha, sabe? Não ficar muito presa a, tipo, a um estilo. Ah, ela canta assim, eu vou fazer assim, sabe? Canta com a minha voz natural e, inclusive, tem uma coisa bem interessante. Que eu gravava, assim, umas coisas em casa, umas demos. Bem sem qualidade mesmo. E quando eu ia ouvir, eu ouvia com sotaque. Paulista. Aí, quando eu ia ouvir, meu Deus, isso aqui é isso, né? E aí eu trabalhei pra tirar o meu sotaque, que não era o meu sotaque, um negócio bem louco. Eu acho que ela me ajudou muito nisso, assim, a aceitar a minha voz como ela é e botar ela natural na gravação. Nunca tinha produzido nada, mas eu arranjei tudo, eu já sabia como eu queria. Escrevi bateria, escrevi baixa, escrevi guitarra, escrevi tudo, tudo, tudo. E aí, só que eu não sabia que ia soar diferente. Porque eu com software de edição, de partitura, ou então tocando só com minha guitarra, com meu violão e minha voz. Mas chegando no estúdio e sentindo a bateria, sentindo baixo, eu tive que modificar um monte de coisa que eu não sabia que ia aparecer na hora. Então, teve muito imprevisto, teve muita coisa que eu aprendi. Eu acho que foi uma experiência massa, porque eu percebi, assim, às vezes um ouvido que eu nem sabia que eu tinha, assim. Não, mas isso aqui, vamos aumentar, não sei o que lá. Ou então, baixo, vamos mudar essa parte e tal. Foi uma experiência legal e eu espero produzir mais. Gostei. Então, no Facebook, é só você digitar facebook.com barra oficial live. No Instagram também, barra oficial live. Os L's, são dois L's, o L do oficial e do live. Não bode só um, por favor. No YouTube, se você digitar oficial live, é o seu objetivo. Vai dar pra ouvir o EP, vai ter as músicas separadas também. Por enquanto é isso, em breve nas próximas plataformas, aí, Spotify, Deezer, etc. Em breve. É isso aí, galera. Então, fiquem com o seu objetivo, que é a faixa título do meu EP. E... Dale! Pensei em te dizer que eu já não me importo mais com o seu julgamento E sua hipocrisia eu cresci olhando o que não devo fazer E sou o resultado do que neguei de você Eu não sou objeto Eu sou objetivo Não sou objeto Eu sou Pensei em te dizer que eu já não enxergo mais Sua postura séria Tão presa à matéria Cresci cantando o que eu devo fazer E eu tô do seu lado Mas você tem que saber Eu não sou objeto Eu sou objetivo Não sou objeto Eu sou objetivo Não sou objeto Eu sou objetivo Eu não sou objeto Eu sou objetivo Eu estou te dizendo Já não me importo mais Pensei em te dizer 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 Pensei em te dizer